O corpo de uma adolescente sepultada em Codajás na última sexta-feira foi exumado nesta terça-feira para análise da causa mortes. O material coletado foi trazido para Manaus hoje. Fabrícia Garcia, de 16 anos, foi a quinta vítima de uma doença misteriosa que tem se manifestado na mesma família desde setembro deste ano. No início da semana, uma equipe de peritos da Polícia Civil desembarcou no município e deu início aos trabalhos de exumação do corpo da jovem. O objetivo é tentar descobrir o que está acontecendo em Codajás. E outras notícias do Amazonas, agora no nosso Giro pelo Interior. Em Manacapuru, dois homens foram presos por violência doméstica. Em um dos casos, Reginaldo Lima, da Rocha, de 38 anos, empurrou de propósito a ex-companheira contra um fogão, depois de uma discussão. A mulher sofreu queimaduras leves pelos braços e pernas, recebeu atendimento médico e passa bem. No segundo caso, outro homem, identificado como Marcelo Wendel Barcelar de Souza, descumpriu uma medida protetiva contra a ex-companheira. Ele passou a persegui-la depois do fim do relacionamento. Em Tefé, Jonathan dos Santos Ferreira, de 24 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro a queima-roupa. Segundo informações dos familiares, a vítima estava bebendo com amigos, quando Juan, conhecido como Mosseguinho, efetuou um disparo que atingiu o pescoço de Jonathan. O homem ainda foi levado ao hospital com a bala alojada. Passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu horas depois. A polícia investiga o caso. Em Parintins, Eric Piedade da Silva, de 24 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira com pelo menos 4 tiros. De acordo com os colegas, eles retornavam para a pousada onde estavam hospedados, no centro da cidade, após saírem para jantar. Quando se aproximaram do estádio de futebol, um homem em uma moto se aproximou e efetuou vários disparos a queima-roupa. Eric morreu na hora e a polícia civil ainda está investigando o caso. E agora a gente vai falar de coisa boa. Você com certeza tira várias fotos com a família no Natal, não é? Pois é, muita gente já está se antecipando e fazendo sessões fotográficas em estúdios para registrar o momento com várias gerações. Luzes, árvores, enfeites. Um ambiente perfeito para fotos. A decoração desse estúdio é totalmente preparada para receber famílias que querem eternizar a união do Natal. Paula é fotógrafa e diz que essa nova tendência vem ganhando espaço no mercado há pelo menos sete anos. Participar desse momento com os clientes acaba por ser único e mágico. É um privilégio, né? Porque a maior parte das famílias que fotografam comigo, elas já estão desde a gestação. Então, desde quando a família está se formando, né? E aí quando eu vejo os bebês já crescendo, é o primeiro Natal registrando, e aí eu conheço os avós e está todo mundo junto, sabe? Para mim é muito gratificante poder entregar um registro que vai se tornar cada vez mais especial com o passar do tempo. Um trabalho que registra a história viva. Nesse caso em especial, são quatro gerações da família Camurça ilustradas através da fotografia. O pequeno Theo tem apenas três meses e participou da sessão com a mamãe Bruna. As fotos a gente está fazendo mais para guardar de recordação para ele, para quando ele estiver mais velho, ver que sempre teve uma família unida, presente, para ver a evolução. Os mais tradicionais conhecem bem a importância de registrar os momentos. Posteriormente ele pode olhar essas fotos, então eu acho muito importante, até inclusive ele saber, todo carinho, dedicação. Então é uma importância o registro desses momentos. Seu Juarez é o patriarca da família. O bisavô já vivenciou 82 natais e expressou a alegria de continuar aproveitando essa data especial ao lado da filha, neta e bisneto. Eu acho que é uma dádiva de Deus passar mais o Natal juntamente com a minha família. Fotografias reveladas e família unida. Por aqui, a alegria do Natal já se faz presente. Família sempre em primeiro lugar. E o Jornal em Tempo fica por aqui. Outras notícias agora no SBT Brasil. Boa noite, a gente se vê amanhã. E o Jornal em Tempo fica por aqui.